Sabor Intenso Olá, eu sou a Neuza. Bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer arroz de frango no forno. Para que esta receita não fique seca, é importante que usem frango do campo. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1.5 frango do campo cortado ao meio 100g de chouriço de carne 100g de bacon 2 cenouras pequenas 2 tomates maduros cortados em cubos 2 talos de aipo 1 cebola cortada ao meio 6 cravinhos da índia 1 colher de chá de grãos de pimenta preta 2 folhas de louro Sal 320g de arroz Numa panela com água a ferver, coloque sal, a pimenta, os cravinhos, o louro, a cebola, as cenouras, o aipo, o tomate, o chouriço e o bacon. Quando começar a ferver, junte o frango. Tape e deixe cozer entre 50 minutos a 1 hora até que o frango fique tenro. Depois do frango cozido, retire com uma escumadeira para uma travessa. Coa o caldo e reserva 800 ml. Coloque 200 ml de caldo e, logo que comece a ferver, junte o arroz. Mexa, tape e deixe cozer em lume médio até que o caldo evapore. Corte o bacon em fatias grossas. E o chouriço em rodelas. Limpe o frango de peles e de ossos e desfie. e deixe ao arroz. Depois do arroz cozido, espalhe metade num tabuleiro de ir ao forno. Coloque o frango e cubra tudo com o restante arroz. Por cima, espalhe os pedaços do bacon e as rodelas de chouriço. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC. E deixe alourar aproximadamente 25 minutos. Depois do arroz lourinho, retire e sirva. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um like. Espero que gostem, bom apetite! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima! Tchau.